Música Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vim trazer essa maquiagem cara de rica, cara de fim de ano cara de eu vou sair poderosa hoje e ninguém me segura esse lacre total aqui pra vocês, assim, boca tudo, olho tudo com direito a cut crease, com direito a delineador, com direito a cílios postiço duplo e o que mais você quiser colocar, porque o problema é seu você coloca o que você quiser, você tira o que você quiser, você usa o que você quiser e enfim, hoje eu vim trazer essa maquiagem como ideia de maquiagem para o fim de ano e assim, eu passei de todos os limites que eu podia fazer numa maquiagem, em mim afinal, meu olho é super pequeno, eu sempre achei que não dava pra fazer nada e hoje eu vim trazer esse cut crease pra vocês apesar de parecer super elaborado, gente, tá tão fácil, vocês não tem noção quem me segue lá no Snapchat já viu a paletinha que eu usei hoje aqui eu já tinha ouvido falar muito bem dessa paletinha e eu estava, assim, tendo um treca porque eu queria ela de tudo quanto é jeito eu achei só a de 12 cores que são cores nudes, que são cores que você vai usar, assim, nossa, até morrer você vai ter essa paleta desde o mais clarinho até o mais escuro você vai usar todas as cores são todas opacas, olha e a gama de cores é... não tenho o que falar eu tentei achar de 24, mas eu não achei, então eu achei essa daqui comprei lá na mini preço, qualquer mini preço eu acho que vocês acham que foi R$12,99 foi mais ou menos isso, R$10,99 foi nessa faixa mas, gente, são 12 cores por R$12,00 é incrível ah, olha aqui, eu borrei aqui a hora que eu fui aplicar o delineador aqui embaixo eu comecei a chorar e cagou aqui se eu não cagar em alguma coisa na maquiagem não sou eu mas, assim, ignora o cagado e olha a pigmentação dessa sombra conforme for passando o vídeo, vocês vão ver que, assim, eu não precisei colocar muita coisa ela é super pigmentada gente, tá um calor, vocês não fazem ideia e ela não abriu nem um pouquinho ela não abriu nada e eu já usei também numa sessão de fotos eu até dei uma misturada com umas que eu tinha pra ver como é que ela ia reagir gente, ela não craquelou então, assim, essa paleta é vida eu fiquei apaixonada desde o dia que eu peguei e vi a gama de cores eu não acreditei muito na pigmentação, na fixação dela porque, né, R$12,00 você acha que não vai ser aquela coisa, né? mas, sério, gente, vale super a pena se você ver essa maquiagem em qualquer lugar você não vai falar que foi feita com uma paleta de R$12,00 sem contar que você pode usar todos os tons porque todos são mupacos gente, não tem mais o que falar, né? é isso então vem comigo que eu vou mostrar como fazer essa maquiagem linda que é uma ideia pra fim de ano ou pra você num casamento ou pra você numa formatura bom, fica até o critério é claro que é tudo adaptável você também pode colocar as cores que você quiser se apeguem à técnica então é isso vem comigo e aproveita gente, eu vou pegando sombra conforme eu vou vendo que tá precisando, entendeu? coloca um pouquinho aqui nessa parte de dentro também porque como a gente vai fazer um cut crease então não tem muita regra sobre o esfumado você pode esfumar toda a sua pálpebra depois, gente, você pega um pincel menor e vai pegar essa sombra aqui um pouquinho mais escura e vai fazer a pálpebra e vai esfumar toda a pálpebra vai até levar um pouquinho pra cima não tem problema vai olhar pra ver se tá bom depois, gente, a gente vai pegar esse roxinho aqui ele é um marrom meio com um pouco de roxo sei lá que tão lindo que é esse um pincelzinho bem de precisão redondinho, quadradinho do jeito que vocês tiverem aí só que precisa ser pequeno vou pegar a sombra tirar o excesso e vou demarcar todo o meu côncavo pra fazer essa forma aqui, ó tão vendo que tem um roxinho mais escuro no meio do meu cut então é essa forma aqui que a gente vai deixar então a gente vai demarcar vai colocar aqui no meinho, ó e vai descer e vai esfumando de levinho e aqui também a mesma coisa pega mais sombra e marca e marca pode até descer aqui até o final, ó não tem problema não porque depois isso aqui a gente vai esfumar pega com a pontinha e desce fazendo o desenho do nosso côncavo vai ficar uma coisa estranha vai ficar estranho mas no final depois um pincelzinho lápis assim, ó aqueles que são pontudinho bem fofinho você vai esfumar toda essa linha bem devagarinho, tá? não é pra sair tudo, não é só pra tirar aquela marcação que fica ali em cima feia se precisar pode pegar mais um pouquinho de sombra com o pincel mesmo demarcar e esfumar ao mesmo tempo o que eu gosto de fazer depois voltar com aquele pincel de marrom e esfumar lá em cima gente só pra tirar um pouquinho da marcação do roxo porque eu quero um tom bem assim quase nem aparece, sabe? mas dá pra você ver que tem uma corzinha ali a mais agora a gente vai vir com o corretivo recortando e seguindo essa linha que a gente fez com o roxo vou pegar aquele meu corretivo que eu passei na pálpebra ou o corretivo que você quiser um pincel redondinho assim, ó pra ficar mais fácil e vou seguir a linha que tá aqui, ó desse recorte roxo assim, como tem uma linha aqui de roxo então a gente é só seguir a linha que vocês vão ir certinho na hora de marcar essa linha roxa tenta marcar onde o seu côncavo afunda como o meu ele é pequenininho então eu subi um pouco acima do côncavo pra criar esse fundo, entendeu? então assim, quando o seu olho já é bem grande você tem uma pálpebra grande é só você marcar onde o seu côncavo afunda depois que marcou, gente é só vir limpando e dando batidinhas com o dedinho aqui, ó eu venho tirando um pouquinho dessa marcação geralmente é um pouquinho antes é que eu fui mais aí o que a gente faz quando a gente vai um mais que o outro? pega o pincel aquele com marrom e esfuma, gente esfuma até onde vocês veem que tá igual o outro vou pegar essa primeira corzinha aqui com o pincel chatinho pra gente depositar essa sombra aqui no comecinho aplica bem concentrando nas extremidades do corretivo pra não ter perigo de abrir essa sombra aperta bem porque isso aqui a gente vai depositar então a gente pode ir com força e aí agora é só seguir o recorte muito fácil, né? o que é difícil nessa maquiagem é esse recorte que você tem que ver se ele vai ficar igual o outro se tá parecido ou não é... a primeira vez que você faz às vezes não vai ficar idêntico mas aí você vai aprendendo conhecendo o seu olho vendo como é que você pode fazer o recorte pra ficar mais bonito, entendeu? depois que você leia essa sombra aí eu venho com esse mais clarinho aqui, ó e vou esfumar no meio, gente entre esse escuro e o clarinho, entendeu? vou pegar o clarinho aqui, ó tirar o excesso e vou esfumar entre eles pra gente formar um degradê de sombras eu só vou em batidinhas e entrando bem na sombra e vendo se precisa colocar mais se precisa esfumar mais vou olhando um depois o outro pra ver se tá parecido se tá igual porque às vezes não fica então você tem que aproximar deixar o mais parecido possível volta com aquele pincel bem gordão primeiro que a gente usou e a gente agora vai esfumar e tirar aquela marcaçãozinha que ficou daquele mochinho agora o que a gente vai fazer? troca o pincel ou limpa o seu pincel, né? e vem com a sombra mais escura que é essa daqui, ó e vou aplicar aqui, ó nessa bordinha e já vou aplicar naquela sombra ali que tá marcada depois, gente a gente vai vir com um pincel menor vai pegar essa sombrinha aqui aquela que a gente marcou e agora a gente vai esfumar um pouquinho esse cantinho pra deixar uma profundidade então a gente vai vir aqui, ó e vai esfumando e juntando com aquela marcaçãozinha ali de cima aí com quase nada no pincel você vai lá de encontro com aquela marcação e vai tentando tirar e isso pra tirar é só esfumando, tá, gente? esfuma, esfuma, esfuma que sai a gente vai pro delineado, gente o delineado é o que vai dar totalmente, assim glamour na maquiagem porque assim, parece que tá tão simplesinho, né? mas quando você faz o delineado aplica aqui embaixo também aí muda a maquiagem totalmente eu fiz a pele colei cílios e delineador agora vamos fazer essa parte de baixo dos olhos olha como o acabamento é tudo, gente essa aqui tá meio terminada e essa aqui tá sem nada olha só como dá muita diferença, né? então vamos lá, gente eu vou aplicar o delineador em gel na linha d'água e puxar um pouquinho pra baixo e o batom que eu estou usando hoje, gente é o Titânia da Pausa para Feminices ó e ele é um marrom meio verde ai, que cor mais linda, gente eu sou apaixonada nesse batom ele é bem diferente de todos que eu tenho ele fica assim um pouquinho brilhando mas é só no começo depois ele seca bem é também porque tá muito calor, gente não tá dando acho que ele ficou super chiquérrimo com essa maquiagem com os tons meio marrom quente rosê é... a pele, gente eu fiz o que eu sempre faço mesmo coisa, gente eu superei todos os meus limites nessa maquiagem sério porque o meu olho como todo mundo sabe ele é minúsculo ele não dá pra quase fazer nada e hoje eu consegui fazer delineado e um cut crease que eu achei que eu nunca na minha vida ia fazer isso e eu acho que assim quando a gente tenta, 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 tenta e a gente quer uma coisa a gente faz não importa as dificuldades então é isso, gente espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou já deixa aqui o seu joia já se inscreva no canal se não é inscrito estamos quase aí com mil inscritos estamos com 900, né? quase mil, hein? então é isso um beijo e até o próximo vídeo